Paloma, que look mais maravilhoso é esse? Muito obrigada, né? É uma transparência básica. Você tá vestindo o quê? Armani, que lança perfume. Estaristo Rafa Menezes. Armani, ela fala italiano, essa maravilhosa. Tutti buonagente. Quem quer um ícone de beleza pra você? Olha, eu acho que não só de beleza, é Angelina Jolie. Angelina Jolie? Ela não é só beleza, ela é uma excelente atriz, ela é uma excelente mãe, é uma excelente pessoa. Tá sempre ligada com caridade, com a sustentabilidade, que hoje é uma coisa que a gente tá aqui cada vez mais levantando bandeira. Então ela é uma grande mulher que me inspira, que eu admiro, e que acho que nós temos que seguir, ser exemplo, né? Verdade, tá solteira, tá namorando. Tô namorando? Quando eu conversei com você na primeira vez, eu tava só assim, ó. Verdade, eu perguntei pra ela, falou assim, estou conhecendo. É, deu certo. Deu certo, aí. Eu que te dei a sorte. Você que me deu sorte. Te dei sorte, viu? Tô com certeza. Vocês estão juntos, então, há quanto tempo? Alguns meses, calma. Alguns meses. Não, eu não vou perguntar nada, calma. Vamos perguntar datas, né? Alguns meses. Estamos deixando, né, fluir e viver o presente. Eu estou aqui pela Glow, quero saber, pela Eudora, eu quero saber por você o que é um Glow na sua vida. O que é um Glow? É. Glow, um brilho. O que significa pra você? Brilho? É, tá aqui, né, gente? Eu acho que tá aqui nesse evento com muitas mulheres inspiradoras, mulheres empoderadas, mulheres que pensam não só na beleza, mas pensam num mundo melhor, eu acho que é um brilho. Meu amor, pra mim é o Glow, esse teu olho azul ou verde, não sei, me dá. Tá lá. Eu também não sei o mesmo tenho serve, não sei ter, sei se nósoretamos. Eu também sei o que você estai e sua origem w Knight. Para você ver, eu sei Ludo.